E quais são os desafios que tu acredita que tenha para quem está empreendendo? Os desafios também é essa parte de estar se cobrando muito, colocar uma meta, eu tenho que atingir essa meta, essa parte de gestão financeira mesmo, porque eu mesmo sou caixa, então essa é uma das partes mais difíceis que eu acho. E o marketing, né? Só que agora eu estou com a Smart para me ajudar. Muito bom, muito bom, isso é importante.